O que de fato vai me trazer mais resultados em menos tempo foi quando meu jogo virou ali, minha chave virou, e aí eu comecei a focar naquilo que mais importa, tráfego e oferta. Eu foquei nessas duas coisas que hoje eu tenho ali uma fala que eu sempre falo, que são três pilares ali para você vender na internet. O primeiro delas é uma oferta persuasiva, ou seja, você precisa prometer algo para a pessoa, que ela vai resolver um problema, que ela vai alcançar um objetivo, depois você precisa de tráfego qualificado, que é o que a gente falou aqui, levar pessoas que querem aquela transformação para essa oferta, e o terceiro, que nesse caso é funil lucrativo. Não adianta eu, por exemplo, ter esse microfone aqui e eu cobrar R$10 por esse microfone, só que eu gasto R$20 para fazer com que as pessoas comprem esse microfone. Então eu não tenho um funil lucrativo, então o funil lucrativo é aquilo que vai aumentar a sua lucratividade, você vai vender mais vezes para a mesma pessoa e você vai conseguir ter mais lucro no final das contas, que é o que realmente importa.